Salve galerinha, tudo bem com vocês? Monterplay Games na área. Bom, hoje a gente vai falar sobre a Live Skill de pesquisa, que no caso aqui é a Live Skill de esfolagem, que é você pegando o couro de animais, boys, entre aspas. Hoje eu vou estar entrando a fundo sobre essa Live Skill, então sem mais enrolação, bora jogar. Bom, a gente já vai estar acessando aqui a Live Skill, que é essa daqui de pesquisa, mas na verdade a tradução dela poderia ser esfolagem, algo nesse sentido, que é basicamente você pegar couro, itens de animais, básico pesquisa ou básico esfolagem. Aqui a tradução seria ao procurar por animais, mas ao esfolar animais, obtenha mais dois base produto. Como assim? Mais dois produtos base? Você vai ganhar mais dois couros a cada esfolagem de animal. Assim que você for o pano, você vai aumentando esse produto base. Pesquisa Skill. Ao procurar animal, há 20% de chance de probabilidade de não consumir energia. Assim que você for o pano, vai melhorando aqui essa porcentagem. Lembrando que eu creio que essa porcentagem pode chegar até 50%, porque vai aumentando de 10% em 10% e pode chegar aqui até 5,5%. Musculação. Musculação você vai estar obtendo HP de 100 em 100. Aqui eu já tenho 200, podendo chegar até 500 de HP. Mestre de treinamento. Aqui você vai conseguir obter um maior carregamento de itens. Como assim? Aqui vai me dar mais 100 de loadim, que eu já expliquei para vocês, que eu vou estar explicando de novo, que se você vir aqui, você vai ver a quantidade que você consegue estar carregando. Lembrando que tem comida que também aumenta esse carinha aqui. Bem humorado. Bom, galerinha, isso daqui vai aumentar a sua energia. Você gasta energia fazendo totem, fazendo as minas de gold, red gold e lux gold. Para você ver sua energia, basta você vir aqui. Aqui, ó. Energia. Eu tenho 10k e 300. Está tudo full, ó. Eu tenho que dar uma gastadinha nisso aqui. E aqui você consegue aumentar esse carinha. Star Studio, que vai te dar pontos de estar. Isso aqui também é interessante você talpando. Gunzerly, que vai estar aumentando a sua fome. Você vai obter mais 10 de fome. E assim vai aumentar a sua resistência. Você vai conseguir comer mais. E Hiperventilação, é que vai estar aumentando o seu fôlego. Assim você pode ficar mais tempo debaixo da água. Bom, galera. Esse daqui é um rolezinho um pouco diferente. Porque tem poucas skills e sempre você vai ter ponto para estar colocando em tudo aqui. E esse carinha é muito, muito chato você estar upando. Por quê? Bom, galerinha. Esse carinha aqui você vai upar da seguinte forma. Quer ver? Ah, está quebrado. Você vai ter que caçar algum mob. Aí você vai matar ele, certo? Depois que você matar o mob, você vai vir aqui em pesquisar. Está vendo aqui? Isso aqui no real seria esfolar, galera. Não é a minha opinião, né? Mas aqui está pesquisar. Então, você vai apertar. Aí você vai estar obtendo o couro, certo? E outros materiais. Está vendo que eu estou obtendo 3 cada vez? Quer ver? Olha aqui. Olha lá. 3 e carne. Geralmente você vai obter carne e outras coisas também. Que agora eu vou estar mostrando para vocês. Se a gente vir aqui na minha Life Skill. Aqui, ó. Aqui está falando que eu vou obter mais 2 produtos. Mais 2 seria 1 que eu já tenho e mais 2 de base. Então, daria 3. Aqui, geralmente, vai dar 4. Outras coisas que você consegue obter. Essas coisas aqui são que você consegue obter de mobs em geral. Couro, inseto, carnes. Tem muita carne aqui que você consegue obter. Isso daqui, ó. Esses 4 negocinhos aqui você consegue obter de mobs. Cada mob te dá uma coisa diferente. E isso daqui é muito importante para você estar fazendo armas e armaduras. Isso daqui você consegue de boys. Esses outros roxinhos aqui você consegue de world boys. Kimeral Best Ride. Noble Best Ride. Esses materiais que estão aqui, ó. São tudo de world boys. Illustri Best Soul. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham entendido sobre a pesquisa, a esfolagem de animais. Qualquer dúvida, deixe embaixo nos comentários. E coloque aí também dicas de vídeos que eu posso estar trazendo para vocês aqui em Kimeral Land. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, desce aí embaixo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E já vai deixando aquele like. Um forte abraço e até a próxima.